Sargento Ramon Bahia, o que foi que houve até agora? O que foi que vocês entenderam até agora do acidente? Pelos vestígios aqui do local do acidente, esse veículo envolvido aqui, ele trafegava no sentido Santana Macapá, provavelmente em alta velocidade, e quando chegou aqui às proximidades do local do sinistro, ele perdeu o controle e deu de frente no porte aí. Não teve outro carro envolvido, será? Não, pelos vestígios aqui só foi ele envolvido, o condutor do veículo foi levado ao HE, bastante atonoado, com baque na cabeça e ferimentos pelo corpo, e o passageiro do veículo aqui foi constatado o óbito pela equipe do Sambu, até o momento a gente não conseguiu identificar os passageiros, aí vai ver se algum familiar chega aqui no local e passa esses dados aqui para o batalhão. Deu tempo de fazer bafômetro no motorista? Não, porque no momento que ele foi retirado aí, ele foi retirado das ferragens, ele foi tirado bastante atordoado e não teve como fazer esse procedimento. Como é o procedimento nesse caso? Lá no hospital? Fácil? É, a equipe vai dar uma chegada no hospital e ver se é possível, né? Devido à gravidade, nem todo o tempo é possível a gente realizar o teste no condutor. Às vezes a pessoa não consegue soprar e outras características do acidente grave, a gente não consegue fazer a constatação também de questão de briaguez, né? Porque os sintomas se confundem com a questão da gravidade do acidente. Vai ter que interromper a energia aqui, será? Olha, a CEA apareceu no local e afirmou que não tem risco de choque elétrico aqui. Eles estavam aqui mais cedo e saíram, talvez volte outra equipe agora aí da CEA, né? Mas aí ele afirmou aí que não está correndo risco aqui de alguém levar um choque elétrico. Capitão, o que é que vocês tiveram que fazer nessa ocorrência aqui? Nós fomos solicitados para fazer uma ocorrência de vítimas presas em ferragens. Quando chegamos no local, nos separamos com duas vítimas. Uma estava bastante agitada e outra, possivelmente, em óbito. Tivemos que esperar o SAMU para fazer a confirmação. A vítima que estava agitada, nós conseguimos fazer o descarceramento abrindo a porta do lado do motorista e conseguimos retirar ele. Agora estamos tendo o trabalho para aumentar o espaço para retirar a outra vítima que ainda está dentro do veículo. Está sendo dificultoso porque, devido ao impacto com o posto de energia, não estamos conseguindo abrir a porta pelo outro lado. Então, estamos usando técnicas para criar espaço para poder tirar essa vítima que ainda está dentro do veículo. Vocês têm a idade da vítima do veículo? Ainda não. Estamos esperando a confirmação dos parentes após a liberação da perícia para poder confirmar o parentesco, idade e nome.